Olá, estamos no ar com mais um Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje no agreste pernambucano. Em São José do Egito, ele inaugurou mais uma etapa do sistema adutor do Pajeú, que vai levar a água do Velho Chico para 15 municípios do Sertão. O nosso enviado especial, Carlos Molinari, mostra para a gente como a chegada da água vai mudar o dia a dia dos moradores da região. Quem tem água na torneira todo dia até se esquece das dificuldades que muitos brasileiros ainda passam, principalmente os que vivem em regiões do Sertão Nordestino. Por isso, o investimento de 245 milhões de reais, feito pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, o DENOX, será vital para a população do semiárido pernambucano. Algumas cidades, nós tivemos a felicidade de ter o Zassu, ter pego recarga nesse período de chuva. Mas outras cidades por aí, realmente, Santa Terezinha, também aqui em Pernambuco, está no colapso. Tão importante que o próprio presidente Jair Bolsonaro foi até o município pernambucano de São José do Egito, de 33 mil habitantes, para inaugurá-la. A questão da água, isso é vital para nós. A gente vê no semblante do Nordestino, quando chega a água, parece que ele ganhou na Mega Sena. E é verdade, ganhou sim. E já há previsão para uma outra etapa da obra. Vamos iniciar brevemente, já está contratada a segunda fase dessa obra, com mais de 200 milhões de reais, que vão permitir que 10 cidades, 5 em Pernambuco e 5 na Paraíba, também recebam água nas suas torneiras. A expectativa é que, com a nova adutora do PGEU, bombeando água desde o eixo L da transposição do Rio São Francisco, a vazão aumente para até 480 litros de água por segundo. Essa também é a expectativa de moradores deste bairro, aqui de São José do Egito, que esperam agora não ter que passar mais pelo racionamento. Todos os dias não tem, né? Como eu falei, vamos dizer assim, quando fecha para aqui, aí vai botar para outra rua. Aí fica faltando aqui dois, três dias, mas de toda semana sempre, sempre aparece. A gente tem que se virar nos 30. No dia que chega a água, você tem que lavar a roupa, porque se você for fazer faxina, aí você não aproveita a água. E em Sertânia, no Agreste de Pernambuco, o presidente Bolsonaro conheceu mais uma estação de bombeamento do projeto de integração do Rio São Francisco, obra que vai ajudar a transportar água para o sertão no destino. As obras da estação de bombeamento estão avançadas. Elas fazem parte do ramal Agreste, do projeto de integração do Rio São Francisco. O objetivo aqui é fazer a água subir 220 metros, o que equivale a um prédio de 70 andares. Quando a obra for concluída, em julho do ano que vem, dois milhões de pessoas de 68 municípios receberão água do São Francisco. O rio está a 260 quilômetros daqui. O presidente Jair Bolsonaro veio ao sertão pernambucano conhecer a construção. Recebeu informações, conversou com engenheiros e tirou fotos com operários. Desde que assumiu, ele já repassou mais de 900 milhões de reais para o projeto de integração, o que equivale a mais da metade do valor total da obra, que deve beneficiar 12 milhões de pessoas. Pessoas que vão sair de uma condição de seca para uma condição de desenvolvimento. Grandes cidades também vão ser beneficiadas, não só o sertão. Como Campina Grande, que já foi beneficiada pelo Eixo Leste, e assim como a Grande Fortaleza vai ser beneficiada pelas águas do Velho Chico. A Anvisa começou a avaliar o primeiro pedido de registro da vacina para a Covid-19 produzida pelo laboratório AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra. A avaliação da Anvisa é importante porque, quando tiver uma resposta definitiva sobre a eficácia da vacina, as etapas anteriores da análise já estarão cumpridas, fazendo assim com que a vacina chegue mais rápido ao público. O desenvolvimento da imunização já está na fase 3, em que é testada em humanos. Há testes sendo feitos em vários países, inclusive aqui no Brasil. A gente fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.